O que é o Marco Bosco? Com muitos trabalhos, tive vários outros convites antes desse, participei de vários outros discos e estou muito feliz com esse convite, em participar dessa etapa. Então, desejo ao Bosco muito sucesso nessa carreira, continue aí firme, fazendo música boa e vamos que vamos. Grande abraço, sucesso! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto